É, salve. Então, eu fiz um beat, tipo, esses últimos tempos eu ando muito viciado em la-la-laser-dim-700, não sei como é que pronuncia direito, mas é esse daí mesmo. Eu resolvi fazer um beat nesse time. Só que colocar um pouco do meu tipo assim, tá ligado? Tipo, eu gosto de um rock, aí eu vou tá aqui umas guitarras, não sei se na maioria que eu escutei dele não tem guitarra, não tem, tipo, um bagulho muito agressivo do que eu vejo puxar mais pro plug. Aí eu resolvi, pô, fazer um bagulho mais agressivo, né? Aí beleza. Eu vou mostrar como é que eu fiz o projeto aqui dele, né? Do beat. É, vou deixar tocando, depois mostro elemento por elemento, a mixagem também. É, e é isso. Fica, é. Então, né? Bem... bem doideira. É, então, começando pela guitarra, que na verdade não é uma guitarra, é um lead, foda-se. Aí, então, eu fiz essa melodia básica aqui. É, peraí, deixa eu mostrar sem os efeitos. Básico, mas eficiente. Aí, com os efeitos. Opo, isso. Então, cara, é... Esse plugin aqui, cara, é uma maravilha, mano. Eu amo esse plugin, cara. Tá, então, tá vendo esse plugin aqui? Então, eu enrolei pra caralho pra falar dele, mas... Ele entrou só em guitarra, então foda-se. Tá aqui uma distorção a mais. Ok, assim, eu queria algo sujo. Aí, tem esse daqui. Foda-se. É, é. É isso daí. Aí, também... Pad. Pad... É, o pad, né? Aqui é o pad, né? Aqui, ó. Que legal, não tocou aqui, ó. Ah, mano, sério que não vai tocar de novo essa f... Aí, também, tem o pad, né? Que... Bem, é o pad. Eu fiz o pad só com duas notas mesmo. A base é que... E essa porra aqui... Tipo, eu nem peguei os dois meio-tons... Que tem da escala. E... Fiz desse jeito aí. Não tem muito efeito. Só... Tirou os graves aqui mesmo. Aqui também. Deixei estéreo. Baixei o volume, pá. E ficou assim. Básico. Segundo pad, que eu coloquei, tipo... Um pouco depois, só pra dar um preenchimento a mais, tá ligado? Do plugin Sakura, que é nativo do UFL. Que ele é assim. Meio que uma vibe assim, de tipo... Ah, eu vou entrar nesse castelo, vou matar uns vampiros muito doidos. Aí, tá aqui um reverb a mais. É... É, né? Fiz a equalização que tinha que fazer. E é isso. Segundo pad. Aí tem... Essa porra aqui. Que foi só pra dar uma ambiência mesmo. E é isso. Básico também. É... Reverb. No talo aqui. No flango. É... No deep chorus. Isso. No deep chorus que eu coloquei. Não me pergunte por que que eu faço isso. De melodia é isso daí, né? De... De bateria. Hi-hat, né? Peraí, deixa eu cortar aqui. Mano, a maioria dos beats do Ladies and Jim é, tipo... Rapidão, hi-hat, tá ligado? Nesse sniper aqui. Então, nada mais justo. É... A marcação. É... Sem a distorção. É... É um rimshot, tá ligado? Mas eu... Não sei por que eu fiquei louco. Que tá aqui duas distorção, tá ligado? Uma pra, tipo... É... Snare. Que eu fiz só pra fazer uns roll mesmo. É... Ero-h. Muito bom. Grave estouradaço. Essa que tem que ser mesmo. E esse daqui... É a pattern dele. Mano, só seguindo, tipo, a base do... Do acorde lá. Não sei se eu posso chamar de acorde, mas foda-se. É... Eu fiz outras patterns, D, D, K, D. Peraí. Aqui, ó. Aqui, sei lá. Só pra fazer uma variação mesmo. Segundo Hero 8, que eu escudi, só pra fazer outra variação mesmo. Esse daqui é literalmente o mesmo pattern do outro. Eu só copiei, só que mudei o Hero 8. E também... Eu coloquei o E-Reverb aqui no talo. Não sei porquê, mas eu quis. Sei lá. Só ficou diferente. Eu gostei e ficou assim mesmo. Aí aqui, coloquei em Stereo e coloquei... Beat Crush. Por algum motivo. 5% de desaturação do Orange aqui. É... Mudei aqui também. Coloquei em... Esse número aqui. Foda-se. 5... 5... 5... 5... 1720. O porra, não consigo tocar agora? Que legal. E aí é isso daí, né? Open hatch. Eu fiz. Ele fica em... Né? Fica em... Reverse. Isso daí. Repeti... Na... É, repeti. Percussão, que é o shunt. Muito bom também Coloquei uns efeitos aqui Tipo um riser Eu acabei esquecendo de mostrar Essa segunda melodia que eu acabei fazendo Com o lead aqui E eu estou E eu estou